Quantas noites Eu não tenho fome Sou o homem mais triste do mundo Acabou a minha ilusão Pois os lábios que tanto beijei Pra outro deixei É a minha paixão O meu corpo suplica seu corpo Meus beijos precisam dos seres Esta voz que canta e temer Sofre e espera o que foi meu Vem Vem Eu estou esperando Vem Acalmar minha dor Vem Eu quero os seus beijos Vem Eu quero os seus beijos O meu corpo suplica seu corpo O meu corpo suplica seu corpo Vem, acalmar minha dor Vem, eu quero seus beijos Vem, eterno amor